Glores, no coração, deixar gerar, glores, glores, deixar gerar, glores, glores, no coração, deixar gerar, glores, glores, na flor, tudo, meu espírito, que é o amor, a alegria, a paz, consciência, delicadeza, gloria, 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 O que é isso? 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.